Para ter uma soja bonita assim e quase do meu tamanho em ano de estiagem é difícil. Mas é aí que entram alguns macronutrientes que podem ajudar a planta nesse processo. É que eles fazem com que as raízes sejam mais profundas e busquem água nas camadas bem lá mais embaixo. Ajudando assim a vencer o estresse hídrico. O sufato de cálcio e a nossa configuração em termos de benefício por ser um fertilizante é oferecer para o solo nessa estrutura, nessas condições, esses benefícios químicos, físicos e biológicos, condição para que o sistema radicular se aprofunde. Vá lá buscar principalmente nesses anos que a gente tem essa diversidade climática com falta de água, fazer com que o solo armazene essa água. Um dos principais armazenamentos de água que a gente tem possibilidade é o próprio solo. E a ideia do manejo do nosso produto, nosso sufato de cálcio, é justamente isso. Provocando esse equilíbrio, esse condicionamento de solo, melhorar o sistema radicular, para que ele por si só, dentro desse equilíbrio químico e biológico, a cultura tenha condição de absorver os nutrientes e a água em profundidade. Então, neutralizando o alumínio em profundidade, que é o nosso principal benefício, o sistema radicular se aprofunda. Se aprofundando, esse equilíbrio químico e físico faz com que a água seja absorvida e a planta consiga expressar o seu potencial genético. Para que culturas são indicados? Nós temos o conceito, o nosso grande slogan é, solo é nosso maior patrimônio. O sulfacal é utilizado, o nosso produto é utilizado para todas as culturas. O nosso objetivo é melhorar o solo. E, logicamente, as culturas que são inseridas nesse processo são beneficiadas pela essa tecnologia. Perfeito. É importante destacar que é uma tecnologia brasileira, que tem mina aqui, que não depende de comércio externo, dessa dependência internacional de fertilizantes. Então, é um produto que está disponível aqui já no Brasil. Sim, a nossa fábrica, a nossa unidade fabril é em Bituba. Nós somos uma empresa nacional. Estamos contribuindo principalmente para os solos do Brasil como um todo. não dependemos de uma fonte externa para que o nosso produto seja comercializado. E, lógico, é uma alternativa hoje, mediante esse cenário de escassez fertilizantes a nível mundial, uma alternativa para que a gente consiga trazer para esse solo melhores condições de a gente buscar justamente esses nutrientes que foram utilizados ao longo dos anos de uma forma positiva. Como é que a marca Sul Gesso, então, vem se posicionando nessa nova divisão de nutrição vegetal? Como que foi pensado essa marca, esse conceito e com que finalidade? O objetivo é a gente entender ou estar mais próximo das necessidades que o produtor, o nosso parceiro, o nosso distribuidor tem e provocar na empresa essa personalização do trabalho dessa empresa, dessa proposta, oferecendo aí, sugesto MaxiSolo, o entendimento das culturas, das principais culturas que a gente atua, como soja, milho, feijão, trigo. Ou seja, estar mais próximo dele para entender essa necessidade e, nessa proposta de divisão, a gente oferecer para ele os nossos produtos, as nossas soluções, os nossos benefícios. Que tipo de soluções nutrientes, macronutrientes, hoje a empresa oferece? Hoje nós temos o nosso principal produto, o nosso carro-chefe aí, o nosso sufacal, é um macronutriente secundário, são dois nutrientes, o cálcio e o enxofre, que são fundamentais para o crescimento das principais culturas. Então, vamos lá.